o vídeo é um vídeo é um vídeo é um vídeo totalmente diferente hoje a gente vai mostrar os detalhes dos brawns então ó só vou avisar as idades não são não são não são tipo não não são oficiais de supercell ou não é que inventei é bom então chega de enrogação e vamos para o vídeo bom achei a mosqueta lindíssima então ela tem uma honra depois ela tem 18 anos agora nossa queridíssima nita então a nita tem 7 anos ó quase a minha idade hein né mano quase a minha idade eu tenho 8 anos então a nita que tem eu tenho 7 anos então ah se vocês quiserem a idade do eu vou fazer o outro vídeo aí eu vou assistindo a idade do então mas como é que pode ser a idade do ufo aí eu vou ter um voto de qual pode ser a idade do ufo então chega de enrogação e bora então nosso queridíssimo coooou então nosso queridíssimo coach é é um guerreiro então vamos lá então ele tem 9 anos hoje tá aqui tem 9 anos então nosso queridíssimo boom ele tem ele tem uma bazuca aqui é tipo do block né não não é tipo do block não tem nada a ver com o do block guardar o хорошо isso é tudo próximo nesse personagem então então para embaixo então ele tem deixa eu ver deixa eu ver ele tem 18 anos ahora vamos lá a Jessy Jessy a Jessy é a女ök porque é da bomba quem não sabe Então, e a babá dela é anônima, pra quem também não sabe, né? Então, ela é loira, né? Eu sou da Otônica? Eu sou da Otônica. Ela é loira. Nossa. Então, ela tem, ela tem, deixa eu ver, ela tem seis anos, não, cinco anos. Então, vamos para o próximo. Então, o brote, ele tem, deixa eu ver, oito anos, é da minha idade, ó, dinamite, noventa e sete, o primo, nosso lutador muito forte, era o primo, eu escrevi, então, então, né, então, uma nostalgia, uma nostalgia, eu lembro, A verdade é que eu carregar, o médico, eu tive que tirar o cartão, é, mas eu só comer na minha casa. É porque eu comprei, porque eu não carreguei, o nosso primo do mundo, o meu pai, 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 o pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Eu sou nosso queridíssimo Brawler, eu vou falar Brawler, nosso queridíssimo Barlan, então o Barlan tem 18 anos, então é, e antes da gente revelar a idade do Goku a gente vai Então comenta ai em baixo qual Brawler acha que é mais velho, seu dinheiro mais, 7 anos, então é bom, então vamos lá, então o Goku tem 7 anos, a Rosa tem 8 anos, não, o Lico tem 18 anos O meu gosto, o Deryl, o Deryl tem 18 anos, que é o Lico, e a Pei tem 8 anos, e a Pei tem 7 anos, a Jack tem, a Jack ela tem, ai se quiser anotar a idade do Brawler, e anotar né, então a Jack, ela tem né, Eu tenho 1 hora, eu tenho 1 hora, depois eu tenho 4 anos, não, 8 anos, ah quase, então, qual que tá ali? Negócio, o Edgar, ele tem 9 anos, não, 7, 10 anos, e o Mortis, está entre a Dona, está quase passando a Dona Mike, ele tem, ele tem 97 anos também, A gente, os que não tem, ah, os que eu não falei que tem idade, é porque eu não tenho idade ainda, tá bom? Então, vamos lá. A Amber tem 18 anos também. E agora vamos para a outra. E ele, então, a Pam. A Pam. A Pam. A Pam. Não sei como é que fala. Mas eu chamo de Pam. Então. Gostei. Gostei. Olha, isso aqui é a Pam. E eu estou aqui. Então. Coisa que todo mundo sabe. Coisa que ninguém sabe. E por último. E por último. Mais um monte de vídeo. E eu. Eu tenho. Sete anos. Eu sou eu, gente. Tchau.